Beleza, galera? Tudo bem? Nossa quarta aula de Muay Thai, nossa última aula depois dessa fase. Esperamos que esteja todo mundo bem, todo mundo fio e forte para voltar. Lembrando, meu nome é Rivaldo Borso, professor aqui da Carnágua. Vamos para a nossa parte de aquecimento. Esse aquecimento vai ser diferente dos outros. Em vez de vocês trabalharem 1 minuto por 30 de descanso, vocês vão trabalhar 30 segundos por 15 de descanso. Então, cada exercício 30 segundos, parou e descansou, descansa 15 e vai para o próximo exercício. Primeiro exercício, vamos lá na primeira aula, bem básico, simulação de corda. Vou simular, minha corda, apareceu, mas eu estou em corda em casa, então pula para a sua corda, 30 segundinhos. Terminou a descansa 15, esse polichinelo é diferente do outro, na lateral, para o frontal. Então, eu vou sempre cruzar minhas pernas na troca. Então, estou aqui, 30 segundinhos de bústica frontal. Descansa 15, novamente lá na nossa segunda e terceira aula, agachamento. Uma velocidade legal, tranquilo, sem pausa. Descansa 15 segundos, abaixou as pernas, abaixou curtinho. Cavaleiro, bem tranquilo. Terminei meu cavaleiro, vou para o solo. Flexão completa tradicional. Professor, não consigo fazer esse joelho no chão. Doelho no chão, com as pernas, movimento curtinho. Terminei esse movimento, 30 segundos, descansa 15, vou para a posição de abdominal. Abdominal curtinho, com pedalada. Movimento curtinho, pedalando na perna. 30 segundos, distância 15, terminei. Vou na lateral, buscar minha ponta de pé, meu calcanhar. Então, estou lá, terminei. Último exercício. Esse não é 30 segundos, é 1 minutinho. Já vem para vocês, posição de prancha. Vou lá, vou trabalhar a prancha, bem tranquilo. 1 minutinho. Terminei, tomo aquela água e vou para a parte técnica e sequência. Beleza? Bom, galera, nossa sequência. Nós vamos relembrar a sequência que nós tivemos lá na primeira aula. Tá? Lá na década desse início de fase. Então, vamos lá na nossa primeira sequência, aula 1. Pronto. Vou trabalhar bem básico. Gerda. Direto. Perna na frente. Vou bloquear e bater o tiro. Subi a perna, bati o tiro. Mudei minha base. Gerda. Direto. Bloqueio. Tiro. Todo mundo vindo realizando uma perna da frente. Tá? Um. Dois. Bloqueei. Deite. Tudo bem? Mudei minha base novamente. Estou para o outro lado só para vocês verem. Lembrando, não fecho as pernas. Tá? Base encaixada. Analina com o quadril. Estou lá. Postura. Um. Dois. Bloqueei a perna da frente. Mesma perna, aplico o tiro. Voltei. Tip. Não é chute de pica de futebol. Então, eu não subo com a perna assim. Tá bom? Estou deixando para explicar na quarta aula. Eu quero que vocês melhorem essa aplicação motora para a gente entrar nas nossas aulas. Dois. O meu tiro. Perna levanta. E bate com a sua outra pé. Como se eu fosse empurrar uma parede. Como se eu fosse tocar uma parede. Tudo bem? Então. Um. Dois. Bloqueei. Bate o tiro. Beleza? Treino. Treino. Galera. Nossa segunda sequência é a nossa quarta aula. Tá? Estou lá na base. Postura novamente. Vou trabalhar dois jermis com a mão da frente. Um. Dois. Mão de trás. Diret. Perna da frente. Bloqueia. Perna de trás. Chute circular. Caiu. Mudo. Minha basezinha, treinando sempre Juntilateralidade No momento que vocês podem fazer A parte brilhante, é o contato físico Os páginas dentro que a gente chama Não tem problema De vocês ficarem trocando base toda hora Vocês podem ficar na base de conforto de vocês Porém na hora de treinar as sequências A milateralidade Sempre Tô lá na base Dois germes Um, dois, um direto Perna da frente Bloqueia, perna de trás Estou de circular Mudei aqui Chega o meio da costura Lembre, eu sempre tô girando O meu pé, o pé nunca tá parado Ele estira Tudo bem? Então tô lá Um, dois Três Bloqueei, cai o pézinho no chão Cai o pézinho no chão Perna de trás Chute circular Girando o pé Tudo bem? Lá na base Um, dois Três Bloqueei Perna de trás Chute circular Tranquilo Tranquilo Essa foi a nossa segunda sequência de hoje Nossa terceira sequência Galera, nossa terceira e última sequência Aula 3 Vamos relembrar Vamos relembrar Mão da frente Dois germes Tá? Mão de trás Cotovelada Frontal Mão da frente Cotovelada Circular Mãozinha de perna de trás Joelhada Joelhada Frontal Cair na frente Retorno Me abate Treinar sempre Andolateralidade Sempre com bater Nessa técnica Treinar Andolateralidade A coordenação Notora Completra Tô lá na base Dois germes Um Dois Avanço Cotovelada Frontal Cotovelada Circular Perninha de trás Joelhada Frontal Um Novamente Tô lá na base Um Dois Avanço Três Quatro Cinco Cair Vou deleir na base Tá? Percebam bem a minha movimentação E os pés não fecham a minha movimentação Bate muito na minha levanteca Vamos lá Um Dois Avanço Cotovelada Frontal Mãozinha da frente Cotovelada Circular Perna de trás Joelhada Frontal Beleza? Galera Essa é a nossa terceira Nossa quarta aula Finalizamos Esperamos que estejam todos bem Voltem firme e forte Pra gente sempre estar Bem Na nossa Questão física Na nossa questão mental Bem tranquilo Espero que todos tenham gostado Dessas quatro audiências Bem básicas Sobre o Muay Thai Estudem sempre arte marcial É sempre fundamental Eu digo isso pra todo mundo Você pode não usar Como dependendo do pessoal Mas é ótimo pra aliviar Desestressar E treinar Tudo bem? Tem muitos benefícios Com a arte marcial assim E com o Muay Thai Também Então venham fazer aula Aqui no canal Não vou voltar firme e forte Estou aqui esperando vocês Beleza? Mais uma vez Muito obrigado Saúde de cá E aí